E aí, galera, tudo jóia? Hoje eu estou aqui acompanhado novamente, né, por essa pessoa maravilhosa, linda, militante. Eu sou o João Vito, eu estudo Ciências Sociais na Universidade Federal, aqui do Estado, no Espírito Santo. Construí um coletivo negro, que é um coletivo negrada. E fui também por esse coletivo que nos aproximamos, né, a gente se conheceu. Muitas atividades fizemos juntos, né, no coletivo. E teve um especial que foi onde realmente a gente conseguiu sentar, conversar, que foi na preparação para a Avenida da Djamila Ribeiro, 2016. E a gente conseguiu fazer aquele evento enorme, né, foi um dos maiores eventos, sem dúvidas. E aí foi ali que a gente efetivamente construiu, assim, algo. E de lá para cá foram muita coisa, né? Muita coisa rolou. E muita coisa vai rolar mais ainda. Então, por falar da Djamila, nesse encontro maravilhoso, você trouxe um tanto de livros, e eu separei alguns meus aqui também. Sim. A gente vai falar sobre isso hoje, um pouco das nossas referências. Já que a gente se encontrou no espaço universitário, nada melhor do que buscar um pouco das nossas bibliografias. O João estuda ciências sociais, eu estudo cinema. E aí a gente, dentro desses campos ali, dentro da universidade, a gente milita dentro de um coletivo, junto. Dentro dessa militância a gente busca muito as referências negras, né, dentro das nossas áreas. Da Djamila. Esse é o primeiro livro dela. Um livro recente, é uma edição de bolso. Ela vem discutir essa ideia do lugar de fala, sabe, ceder lugar, lugar de escuta. Sim. E aí ela vem discutir um pouco sobre a perspectiva de feminista negra. Então, ela faz um grande arcabouço, que é muito interessante. Localizando o feminismo negro na história. Sim. Trazendo umas referências muito bacanas, né, professora Giovanna da FRJ. E aí ela vem localizar o feminismo negro dentro do feminismo e a ideia do lugar de fala, né. Pô, vou aproveitar que você começou com uma mulher preta, né. Vou falar um pouco desse livro que eu ainda não leio tudo, que é um... Os Escritos da Asata Saku. Muitos conhecem esse nome, Chacu, por causa do Tio Pátio Chacu. Mas ela veio antes dele, inclusive, é uma das mentoras dele, né. E ela tá viva, gente, graças a Oxalá. E aí eu li alguns textos muito fortes, porque tem uns textos que são escritos, é... Já ela em exílio, né, lá em Cuba. E aí ela fala muito pra comunidade negra tomar esse lugar de responsabilidade enquanto negro. De buscar suas raízes, enfim. É um livro extremamente necessário pra quem é da militância. Então, tipo, se você é, nunca ouviu isso falar, enfim, procura. É da editora Reaja também. Uma galera muito massa que tem trabalhado também dentro dos presídios. Tem trabalhado com escritos dessas coletâneas, juntando esses textos. Então, vale a pena conhecer também a galera da Reaja. É importante deixar bem destacado que esses escritos da Chata, que foi catalogado e colocado dentro desse livro, é... foi uma maneira também de mostrar que a gente não esqueceu dela, né. Tipo assim, ela é a mulher preta mais procurada do mundo, certo? Pelo FBI. Sua cabeça vale muitos milhões. Ela vive em exílio em Cuba, né, no governo cubano. Ela dorme todo dia em um local diferente, né. E ela é uma senhora, uma mais velha. Em 1977, eu fui convocada em um trial que só pode ser descrito como um legal lynchão. Em 1979, eu fui capaz de escapar com o apoio de meus cobrados. Então, a Chata é um grande exemplo de pessoas que dão sua vida para a sua luta. Assim, não tem como não falar que é da Mariari Franco, né, a vereadora do Rio de Janeiro. Uma mulher preta que fez a sua vida, a sua militância, moradora de favela e que fazia da favela a sua potência. E ela foi brutalmente executada por realmente questionar, assim. Não tem como não ficar minimamente comovido, mas também com medo. Exterminar e executar uma mulher preta tem um simbolismo muito grande. Lembrar de a Chata, lembrar de Maria e lembrar de outras tonas também, sabe? Que é para pensar como esse estado genocida, essa máquina genocida, ela vai se adaptando, se modificando de tal forma que até quando a gente acha que está tudo bem, sabe, vereadora, tipo assim, não está nada bem. Não está nada bem. A gente vai, a partir disso, a partir dessa dor, vai ser algo, um instrumento mobilizador para a gente conseguir efetivar certas políticas ou certas ideias, sabe? Eu quero pensar nisso, me esforço a pensar nisso, assim. Porque senão a gente vai sendo consumido, assim. Então, eu prefiro partir da dor para fazer militância, fazer mobilização, fazer as leituras, articular pensamento, mente-espírito, vamos juntos, sabe? Sim, perspectiva do luto à luta, literalmente, né? Sim, nem um segundo de luto, toda uma vida de luta. Então, vamos continuar? Bora! Qual outra mulher preta foda que você trouxe aí para a gente? Eu trouxe várias. Tem uma galera preta que está produzindo de uma maneira muito sincera e singular aqui do nosso lado. Sim. Então, é esse catálogo, essa coleção aqui, Dizacimbas, né? Pensou uma ideia aqui do nosso estado. A Suelis. O título desse livro, ele é muito bom, assim, né? E eu achei de uma criatividade muito interessante, né? Dizacimbas Suelis, que é uma lugatona de mulheres negras aqui, jovens mulheres negras aqui do nosso estado. No nosso estado recentemente, né? No nosso estado recentemente, né? Sim. E é que reúne poesias, contos, textos mesmo, reflexões. Mas tem texto da Rissiane, da Marcela, da Mariana. Rissiane, minha companheira. E aí a gente tenta aproximar um pouco, assim, a cidade de referência, assim. E é importante trazer também essas referências perto, próximas, do toque. Então, Dizacimbas, a Suelis, assim. Bacana, bacana. Esse aqui é da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. E nesse livro aqui, ela vem trazer um pouco da experiência dela, como eu faço licenciatura, quando ela foi professora universitária. Então, vem trazer alguns relatos e algumas perspectivas que ela tem mesmo, assim, de maneiras de educar. E é muito baseado em Paulo Freire. Tem um capítulo que ela discute Paulo Freire, assim. Uma outra maneira de ser um educador. Uma outra maneira desse educador se relacionar com os educandos. Mas tem uma perspectiva dela, nesse livro, que me cativou. Que é quando ela fala que fazer uma educação para além da linha de produção. Um conhecimento que faça sentido. E ela coloca... Na minha sala de aula, muitos estudantes, muitos alunos, têm problemas na psique, né? Problemas de saúde mental. Muitos fazem até terapia. Isso é parafraseando ela, literalmente. E aí ela coloca... Mas eu sinto que eles não querem que a aula seja uma espécie de terapia coletiva. Eles têm sede de um conhecimento que faça sentido. Sim. E aí, mais para frente, ela vem colocar que ela fez da dor dela a maior potência para o estudo. Então, ela fez da dor a possibilidade dela de estudo, de se afirmar como professora, como feminista negra. Então, eu acho muito interessante... ... Legenda por Sônia Ruberti